E rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um dia aqui do canal e hoje eu tô aqui pra testar uma addon com zero downloads É, mano, a addon de Jujutsu Kaisen nova com zero downloads Mano, quero conferir aqui com vocês, ver o que vocês acham, deixa aí nos comentários Porque eu mesmo ainda não olhei a addon, deixei pra ter as minhas reações aqui com vocês Então, vamos conferir e tentar entender essa addon aqui, beleza? E bom, aparentemente, tá spawnando bastante mob, hein, véi? E a textura dos mobs não leva a mal não, tá bem bonitinha até Tipo, tá muito bem feita, tá meio torto aqui, né? Mas tá ok o cara andando duro, véi Tipo, ah, tem alguns detalhes da hora, véi, tem alguns detalhes da hora Mas dá pra melhorar aqui um pouquinho essas texturas, né? Deixa eu ver aqui esse Mahito, o Mahito tá da hora Mas eu acho que esse Mahito aqui é de skin baixada mesmo, mano Então, não sei se é mérito, tá ligado? Mas tá da horinha Pelo menos o Mahito, olha! Mano, o carinha da sorte lá, eu esqueci no Hakari, né? Ele tá da hora, mano, ele tá bem legalzinho Ele tá funcionando, por que só o Itador e Sukuna aqui que tá duro, véi? Que estranho Mas tá, enfim Vamos conferir aqui as coisas então da Adam Começando com o Random Technique, mano Aparentemente era pra gente começar aqui com o Random Technique Então vamos pegar aqui um e sortear aleatoriamente aqui Pra ver o que que vai vir Veio 10 sombras, ok? Ok, veio 10 sombras Icone aqui, o mais simples possível Bom, que não dá lag, né? Vamos ser realistas aí também, né? Bom, que não dá lag, né? Tem que ser positivo, mano Também não vou esculachar a Adam, né, véi? Começando 10 sombras, a gente tem o Gama Que são os sapinhos E, oxi Ó Ah, que da hora Não, genial Genial, vamos combinar aqui Mano, poderia ter mudado um pouco a textura aqui Pra ficar mais parecido com o sapo Mas, pô, o cara foi gênio O cara foi gênio, mano A edição... Tá, porra Caraca, mano Deu um hit no sapo Mas voltando a falar aqui, ó Cara, foi gênio Foi gênio, pô O cara mandou logo o sapão do Minecraft Que é mó bonitinho, véi Ô, nunca pensei nisso antes Mas ok, né? Legalzinho, legalzinho Bom, e temos aqui Do nada um marroraga, véi Deixa eu ver esse marroragão Tá, poxa Toma esse marroraga, tá? Toma esse marroraga Nossa, que marroraga feio, mano Meu Deus do céu Tá, é... Não tá mais ou menos não Tá feio Mas dá pra melhorar, né? Dá pra... Tá andando duro também Meu Deus, mano Beleza, tá Essa aqui foi a das sombras Vamos ver se tem mais coisa aqui Ah, mano Tipo, zero downloads, né? Então Dava pra esperar Muito mais que isso Tá até bem feita Pra parar pra pensar, mano Porque eu já trouxe A don't pior aqui, tá ligado? Já trouxe a don't pior, mano Tá me surpreendendo até Vamos ver aqui Random Technic Caraca Olha, só porque eu tava do lado dele O homem A máquina Um julgamento Caraca, tem... Mano Oxi Esse bagulho aqui, né? Que é negócio de execução Ih, matei Negócio de execução E o martelinho Tapou Nossa, me deu logo a espada Ah, qual foi? Que isso, mano Que isso Tá, na espada é hit kill, né? Nossa, se eu dar hit kill numa huraga Deixa eu ver Nossa, hit kill numa huraga Eu sou uma lenda, tá? Eu sou uma lenda Toma Toma essa Mano Ô, vamos ser sinceros aqui, né? Jujutsu Kaisen aí Voltou a lançar e tudo mais Tá da hora O mangá E tudo mais Só que Vamos combinar que o Sukuna Já tá fazendo a hora extra, né? Sukuna ali, mano Já tá fazendo a hora extra Absurda Você tá maluco, velho? O cara tomou um roxo na cara E agora vai tomar uma escada de jacó na cara Não tem condição esse puto sair vivo, mano Não tem condição Eu tô ficando maluco assistindo, mano Lendo Assistindo não, né? Lendo Tô ficando maluco E vamos combinar que era pra ele ter morrido com essa espada aqui, velho Lá atrás Era pra ele ter morrido com essa espada aqui Gigi Akutambi tá ficando louco Ou louca, né? A gente não sabe se é homem ou mulher Mas enfim Continuando Random Technic Vamos ver Uai, eu não tenho mais não Aí, foi Sukuna Rapaz Falando no homem Falando na máquina Toma esse desmantelar Ou isso é o clivar É o clivar Cara, deixa eu ver aqui esse efeito Ah Ah, se pá É mesmo O criador falou que essa Adam Ela tá focada em PVP, né, mano? Então, é meio que é um PVP Ó, tem aqui o... Esse clivar Que é uma explosão zona É Tá, né? Fazer o quê? É isso É, esse aqui é o clivar da Adam Grupo clivar Podia ter colocado o desmantelar, né, mano? Desmantelar é bem mais criado que o clivar Bom, vamos ver aqui Rando um Technic Tem o Black Flash Black Flash Epic Mano, eu quero pegar esses Black Flash, velho Vamos pegar esse Black Flash de uma vez Porque eu quero testar ele, mano Pegar o Black Flash do Marrito E o Black Flash Epic Será que é só clicar no botão direito Ou é só bater? Não sei Vamos ver Tá, não é bater Nossa Tá, pô, deu mó clarão Ó, bonitinho Rapaz Não, bonitinho aqui os efeitos visual Ó, os Black Flashzinho Aqui Tá, os Black Flashzinho Tá bonitinho, mano E o do Marrito? Pô, só queria ver aqui a câmera, mano Na moral Agora eu não consigo mais ver meu personagem Mas, ah Não, tá com efeito da hora, velho Tá com efeito da hora Não dá pra gente ver direitinho Porque o Money Crash não tá deixando a gente virar a câmera Mas, ok Vamos pegar aqui esse Random Technic de novo Se não funfar É, tá pegando Tá vindo muito repetido Vou pegar aqui o do Gojo, velho Ó, seis olhos Será que... Aí, ó Seis olhos E o Blue Será que eu já... Tá, eu não consigo Mas o Blue aparentemente Ué, veio efeito de Bendez, mano Uxi Veio uns efeitos de Bendez, mano Ó, eu puxo os bichos E veio efeito de transformação de Bendez Reversal Tá, o Reversal tecnicamente é pra expulsar, né, mano? Dá pra longe Toma Não, só tá dando dano Aqui dá pra flodar ainda Roubado, hein O Purple Vamos ver aqui esse Purple 200 Será que é o Purple 200%? Tá, pô Matei com Hit É, mas zero efeito especial nada, né, mano? Zero efeito especial Só o Black Flash ali que tá mais ou menos E ainda assim, mano Deixa eu tentar dar um comando aqui Barra câmera Arroba S Clear Aí, agora foi, mano Agora eu consigo E, véi, acabou de spawnar um Gojo criança Acabou de spawnar um Gojo criança do meu lado, véi Ai, que bonitinho, mano Um Gojozinho Um Gojozinho, véi É o novo capirotinho do Minecraft Em vez de ser agora o zumbi pequeno É o Gojo pequeno, véi Mas tá, deixa eu ver aqui A gente também tem esse Possessão aqui do Yuta com o Gojo, né Eita, pô É uma cabeça, véi Que isso, mano É uma cabeça Literalmente É a cabeça do Gojo, véi Que absurdo, mano Você tá maluco Mas veio a mesma técnica, mano Não veio nada diferente, não Aí, ó Agora dá pra gente ver Basicamente a mesma coisa E, ó Brain Possession Um cérebro, véi Caraca, que bizarro Ah, tipo Se o criador melhorar Nesses aspectos da área Onde tem que just e tudo mais, mano Tem até potencial Mas tá bem mais ou menos Nada, né Bem mais ou menos Tem aqui os dedos do Sukuna Mas a gente já usou aqui As técnicas do Clivar Tem esse dash O dash não veio em nenhuma, né Deixa eu ver aqui O que esse dash faz Dá TP Dá TP pra frente, aparentemente É Essa aqui é a addon De zero downloads, mano Addonzinha de zero downloads Mas, enfim É isso Bom, deixa aí nos comentários O que você achou da addon Deixa aí algumas Algumas dicas Pro criador O que ele pode melhorar, mano E era isso Caso você queira baixar a addon Pra ela deixar que seja zero downloads O link do canal do criador Vai estar na descrição Deem apoio pra ele Tá melhorando E é nóis, mano Lembrando que esse vídeo aqui Ele não foi feito Com a intenção De tá ofendendo ninguém Simplesmente Mostra uma addon Nova aí pra vocês Uma addon que tá começando agora De criadoras Que estão começando agora E eu pretendo Fazer aí Esses vídeos de zero downloads Mais vezes Se vocês gostarem, é claro Mas é isso, mano Muito obrigado Se o vídeo até aqui Um forte abraço E uma rede pelada E um forte abraço E um forte abraço